que as homenagens à rainha Elizabeth II continuam. Luca Bassani de volta, direto de Londres, com as informações. Agora, Luca, em meio a essa comoção toda, quais são os próximos passos de Charles? O novo dono da coroa para o final de semana. Pois é, Lívia, como nós estávamos falando no começo do jornal, a semana será bastante cheia de eventos, principalmente considerando que ele é o novo monarca, ele terá várias viagens por todo o Reino Unido, lembrando que é um país composto por quatro outros países menores, a Inglaterra, o país de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte. Charles tem um evento em todas as capitais, também em procissões e também missas, lembrando que aqui no Reino Unido segue-se a religião cristã anglicana. Aí nós vemos uma foto do primeiro encontro entre o atual monarca Carlos III, Charles III, com a também recém-eleita primeira-ministra do país, Liz Truss, que conversaram, entre outras coisas, principalmente sobre o legado da Rainha Elizabeth, nesse momento de luto nacional, falando principalmente sobre o trabalho em conjunto do chefe de Estado com o chefe de governo para servir da melhor maneira à população britânica. Muitas mudanças vão acontecer por aqui, inclusive as notas das Libras Esterlinas terão a face de Charles agora estampada no lugar da Rainha Elizabeth, e também os selos e diversas outras coisas. Um dos detalhes interessantes, que o famoso hino do país, chamado God Save the Queen, Deus Salve a Rainha, será substituído agora para God Save the King, Deus Salve o Rei. Nós preparamos um trechinho, vamos escutar. O que é que é o sinal de português? Pois é, as imagens que nós acompanhamos, elas mostram exatamente essa cerimônia Que teve hoje, exatamente aqui em Londres, pela primeira vez o hino cantado em 70 anos Lembrando que o último rei que o Reino Unido teve foi o pai da Rainha Elizabeth Chamado também o rei Henrique VI E portanto nós vamos continuar acompanhando todas as repercussões durante essa semana Todas as modificações e os protocolos até que bastante peculiares da monarquia britânica Que é uma das mais conhecidas do mundo, que movimenta milhões de libras em turismo aqui de forma local E também faz com que novas questões surjam sobre a permanência ou não da monarquia Não internamente, porque isso parece uma questão relativamente resolvida Mas principalmente nos demais países constituintes do Commonwealth Muito provavelmente a Austrália, que já tem expressado vontade de se tornar uma república Talvez utilize essa ocasião da morte da Rainha Elizabeth, uma monarca tão próxima ao país Para seguir a via republicana, a mesma coisa talvez no Canadá, na Nova Zelândia E as ilhas do Caribe, como o Bahamas e Jamaica, também já expressaram essa vontade em outros momentos da história A gente vai continuar acompanhando e mostrando essa cobertura completa, exaustiva Mas com certeza com muitos detalhes e fatos interessantes para toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan News Agora, Luca, já é madrugada em Londres, dá para a gente ver nas imagens que você está mostrando aí para a gente Que praticamente não há nenhuma movimentação nas ruas, mas você acompanhou toda a movimentação ao longo do dia Queria suas impressões, Luca, a respeito dessas homenagens que estão acontecendo Qual ou como está sendo essa receptividade também dos britânicos em relação ao novo rei, Charles III Queria essas informações a respeito disso, porque a gente está mostrando o adeus à rainha A gente quer saber agora a chegada de Charles, como isso está repercutindo Para você que estava acompanhando nas redes de rádio Jovem Pan a Voz do Brasil Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal Jovem Pan Que segue falando sobre a despedida da rainha Elizabeth II E da chegada do novo rei, o novo monarca, Charles III Na monarquia do Reino Unido Luca, agora respondendo a pergunta que eu fiz Como está a receptividade da população dos britânicos em relação a Charles III? Olha, a receptividade dele hoje frente aos portões do Palácio de Buckingham Foi bastante calorosa Ele pela primeira vez foi visto em muito tempo dando a mão aos súditos Também sendo até beijados, as pessoas entoaram o canto God Save the King, Deus Salve o Rei Espontaneamente, foi um momento muito bonito de se ver Mas ao mesmo tempo os dois fatos históricos se confundem Isso sempre na monarquia britânica Quando morre o monarca é um momento de luto Juntamente com a ascensão de um novo Então conseguir separar o que é o momento de luto, de condolência De pesar pela perda de Elizabeth II e de felicidade, congratulação pela chegada de Charles III É bastante difícil, uma linha bastante tênue que separa essas duas coisas De qualquer maneira, a cidade de Londres está bastante silenciosa Apesar do número grande de jornalistas e turistas que têm vindo aqui para cobrir E vivenciar esse evento histórico As estações de metrô, muitas delas não mostram propagandas comerciais nenhum Sempre fica uma tela preta ou apenas uma imagem da rainha Agradecendo por todo o seu tempo perante a monarquia britânica E frente a monarquia britânica Além, é claro, de vários prédios públicos emblemáticos da capital Que não têm se acendido, talvez também pelo motivo de luto E as bandeiras, obviamente, todas em meio mastro até o atual momento A gente vê que ao longo desses dez dias Algumas mudanças acontecerão nesse protocolo A bandeira ficará por algumas horas completa E depois voltará meio mastro Além, é claro, das imagens, das fotos oficiais da rainha Que ficam em vários prédios públicos por aqui Que serão enlaçadas com uma faixa preta Exatamente pelo luto por um mês Até serem substituídas pela imagem do novo rei Charles III Então são vários detalhes, vários protocolos Que a gente vai tentar trazer da melhor maneira possível Para que fique fácil também de entender Porque é bastante confuso, bastante detalhado Mas é também interessante E como eu falo, um fato histórico Nós estarmos vivenciando isso Há 70 anos não se viu um evento dessa magnitude Luca Bassani trazendo as informações para a gente Do Reino Unido, lá em Londres Agora, obrigada pelas informações, Luca Bom fim de semana